Um homem de 45 anos, ele foi preso com armas de fogo em Divino Holândia de Minas. Segundo as investigações, o detalhe que chama a atenção aí, é que em desfavor desse homem, pesa uma suspeita ainda maior. É, escreveram pra mim aqui, eu vou falar. É suspeito de pedofilia. É, Tomás, você que vai passar isso pra nós aí. Esse caso, Nico, tirou do sério muita gente na região ali e que, com certeza, hoje está aplaudindo a polícia militar que conseguiu efetuar a prisão desse homem. O caso é o seguinte, Nico. Ele, segundo informações, começou a molestar há quatro meses atrás a sobrinha, ele de 45 anos, molestando a sobrinha de apenas 13 anos de idade. Segundo informações, depois que ele tentou abusar sexualmente da menina, ele não deu por satisfeito não e continuou fazendo a mesma coisa, forçando, tentando jogar palavrinhas, conversas em cima dela. Mas os familiares, após descobrir essa situação, fizeram a denúncia da polícia militar e também entrou o conselho tutelar nesse caso. E na tarde de ontem, a polícia militar foi até a casa dele, comandado de busca, apreensão e de prisão, e efetuou a apreensão de duas armas de fogo. Uma espingarda cartucheira, calibre .32, e uma outra espingarda construída no fundo de quintal, tipo chumbeira. As duas armas foram apreendidas e também um cartucho calibre .32, e o homem foi preso e agora vai responder por esse crime aí de abuso sexual, lá na cidade de Vinolândia, e ele que foi preso e levado para a delegacia juntamente com o armamento. Agora vai ter que esclarecer essa situação onde ele tentou molestar a própria sobrinha, uma criança, uma menina de 13 anos de idade, que não está fácil para ninguém, viu, Nicomédi? É, e aí bagunça a família toda, né, Tomás? Bagunça a família toda, é uma confusão, é um tio, né? É irmão de alguém, é filho do avô da criança, ou da avó da criança. Quer dizer, é bagunça tudo, gente. É claro que ele está sendo acusado, aí vai ter lá o inquérito. Lá na frente, quando transformar o processo, se já tiver o processo, responde pelo processo. Se condenado for, aí a gente fala assim, a gente está aqui para condenar ninguém não, né? Tomara que fique só na suspensão, tomara que fique só na suspensão, porque isso aí é cruel, tá? Obrigado, Roberto Amaz, é o pai do menino Luca, é duro para a gente falar dessas coisas aqui, tá? É duro. O rapaz até falou para mim na rua, já desde o Jairão, que eu deixei o Fantônio constrangido quando eu perguntei se ele tem neta, ele falou que tinha netinha de 4 anos, o Jairão não ficou constrangido não, é porque eu já sei que o Fantônio é avô de neta. E a gente estava falando de um casal essa semana, não foi Jairão essa semana, que contou de um casal, espancou o filho até a morte? Os credos, nossa, o que é isso? Aí perguntei ao Fantônio se ele tinha neta, porque para você de casa entender, eu conheço a equipe na palma da mão, eu sei quem tem neto, quem não tem, quem é amigo, quem é inimigo, eu sei tudo aqui, graças a Deus, eu conheço uma equipe na palma da mão. É porque às vezes a pessoa de casa acha que a gente é um robô que veste um terno, uma gravata e se comporta aqui como alguém que dá notícia, que tem a sentença de morte, que sabe tudo. A gente é humano também. Essas duas semanas, esses noticiários me machucaram, viu? Nossa, Deus do céu. Estou só abrindo o coração para você de casa, porque nós somos uma família, né? Tchau, tchau.